Lote número 4 é uma Mini Cooper, é modelo 1112, Mini Cooper 2012, Lote número 4 eu tenho 37 mil reais, incremento de 500 e 500 reais, 37 mil reais está em pregão, Mini Cooper 2012, Lote 4, 37 mil reais eu vou vender, 37 mil reais do Limã, 37 eu tenho, Mini Cooper 2012, 37 oferta online, 37 mil, 2 e 2 segundos finais, aguardo e eu vou vender, 37 mil e 37 mil reais vendido online, Lote número 10 é uma Fit Argo 1.0, modelo 18 a 19, Argo 2019, Lote número 10, incremento de 500 em 500 reais, Lote número 10, Argo 1.0, ano e modelo 18 a 19, 29, 30 mil, agora 30 mil, vem uma venda de Caratinga, Minas Gerais, Lote número 10, 30 mil reais então, Dônima, 30 eu tenho, 30 mil reais é um Fit Argo, Agora, modelo 18 a 19, 30 mil, aqui na segunda-feira, e 1 mil então, na segunda-feira, 31 mil comigo, aqui na segunda-feira eu tenho, 31 mil, eu volto, lanço online agora, 31 e meio, Dônima, eu vou vender, eu lancei 32, também online, 32 eu tenho, 32 mil reais, Dônima, 32 eu vou vender, Lote número 10, 32, 22, aguardo, e meio, agora sim, auditório, 32 e meio, Dônima, e 3, volto, lanço, Dônima, americana, São Paulo, 33 mil, agora, Cuiabá, participando, 33 e meio, Dônima, oferta, Nade, Lote número 10, 33 e meio, 33 e meio, Dônima, eu vou vender, oferta online, aguardo, segundo os sinais, e 33 e meio, vendido online. 20, o Lote, uma Honda HB20, 1.0, com o fonteiro modelo 2015, HB20, 2015, ele modelo Lote número 20, incremento também, de 500 e 500 reais, eu tenho, 18 e meio, está em 19, na direita, de branco, 19 e meio, afeta online, 20 e meio, afeta e meio, também, aqui na frente, 20 e meio, 21 mil reais, afeta, lá na esquerda, 20 e meio, na direita, 20 e meio, 22 mil, então, lá na esquerda, 22 e meio, agora, a primeira-feira, sentada, aqui na esquerda, 22 e meio, 23, na direita, de branco, 23, e meio, então, comigo, 23 e meio, vou vender, 24 online, 24 mil, afeta online, 24 mil, auditório, Di branco, 24 e meio, Dônima, 24 mil, vou vender, Lote 20, 24 e meio, Dônima, 25 mil, agora, aqui na minha frente, de branco, aqui na minha esquerda, aqui na frente, 25 mil reais, Dônima, 25 mil, Oferta, auditório, e meio de volta, na direita, 25 e meio, Dônima, lá em vinde, eu vou vender, 25 e meio, Dônima, Lote, E 25 mil vendidos Lote número Lote 24 Logam 17, 18 em leilão 20 mil e 500 reais Oferta online Quem dá mais? 20 mil e 500 eu tenho Oferta online por enquanto 21, 21 e 500 eu tenho 22 também e 500 23 e 500 eu tenho 24 e 500 agora é comigo 24 e 500 eu tenho 25 mil e 500 26 mil eu tenho 26 oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 26, 26 eu tenho Oferta fake e 500 online 26 e 500 eu tenho 27 27 mil oferta online por enquanto Não mais 27 mil reais e 500 28 online e 500 também 28 e 500, 29 mil 29 e 500 online 29 e 500 eu tenho 30 mil 30 mil reais oferta Oferta online por enquanto 30 mil reais eu tenho Não mais 30 mil reais 30 mil reais dole uma 30 mil reais eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 30 mil reais Amar oferta online Venda Lote 25 Versa 19, 19 em leilão 26 reais de muito 26 mil reais e o Brasil E aí 28 e 500 eu tenho 29 e 500 eu tenho 29 mil e 500 Oferta auditório, quem dá mais R$29.500 por enquanto Oferta, oferta comigo, não mais R$29.500 eu tenho R$30.000,00, R$30.500 Agora Cavaleiro de Preto, R$30.500 Eu tenho, oferta, oferta R$31.000 online, R$31.000 Oferta online por enquanto Quem dá mais, R$31.000 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Não mais, R$31.000 Eu tenho, oferta online Mesmo, R$31.000 Eu tenho, oferta online, pode vender? R$31.000 eu tenho E R$500,00, R$31.500 Eu tenho, oferta online E se não mais, eu vou vender Doriuma, R$31.500 eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais, eu vou vender R$32.000,00 e R$31.500 E se não mais Tempo da internet, é venda online Lote 35 Fiat Argo 1819 em leilão Aí, o incremento É de R$500,00 e R$500,00 eu tenho Oferta online R$27.500,00, R$28.000,00 29 e 500, 30 mil do lado 30 e 30 mil e 500 31 mil, 31 eu tenho Oferta auditório e 500 31 e 500 eu tenho Oferta auditório por enquanto Que ainda mais, 31 e 500 eu tenho Oferta auditório na esquerda 32 mil de preto 32 eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto 32 mil reais eu tenho Oferta auditório e 500 32 e 500 eu tenho Oferta, oferta, auditório, por enquanto 32 de ninguém está na cara do gol 32 de 500 eu tenho Oferta, oferta, 33 eu tenho 33 mil reais, oferta Oferta, auditório, por enquanto Não mais, 33 eu tenho Oferta, auditório, dor e uma 33 mil reais eu tenho Oferta, auditório, por enquanto E se não mais eu vou vender E quem andou hoje, 33 de 500 eu tenho Oferta, oferta, auditório, por enquanto E se não mais eu vou vender Dole e uma, 33 de 500 eu tenho Oferta, auditório, por enquanto E se não mais eu vou vender Dole e duas, e 33 Gira e 500 reais, e se não mais É venda Lote 39, Fiesta, 1.6 11, 11, em leilão 11 mil reais, oferta, online Quem andou mais 11 mil 11, 2 e 4, 11, 4 e 6 Eu tenho, 11, 6 Oferta, auditório, 8 12 mil, 12 mil reais eu tenho Oferta, é comigo, por enquanto E 2, e 4, e 6 Lá no fundo, 12, 8, 13 13, 2 é comigo 13, 200 eu tenho Oferta, auditório, por enquanto Não mais, 13, 2 eu tenho Oferta, oferta, de 4 13, 4 eu tenho Ó, e 6, 13, 8 Voltou, 13, 8 eu tenho Oferta, comigo, por enquanto Não mais, 13, 800 eu tenho E se não mais, eu vou vender Doriuma, 14 mil no boné vermelho 14, eu tenho E 200, voltou 14, 2 eu tenho Oferta, auditório, Doriuma 14, 2 eu tenho Oferta, auditório, por enquanto E se não mais, eu vou vender E 4, 14, 4 eu tenho Oferta, oferta, de 6 Voltou 14, 600 eu tenho Oferta, auditório E se não mais, eu vou vender Doriuma, 14, 8 15 mil 15 mil reais eu tenho Oferta, é comigo E se não mais, eu vou vender Uma 15 mil e 200 15, 200 eu tenho Oferta, auditório E se não mais, eu vou vender Doriuma, 15, 200 eu tenho Oferta, auditório E 4, 15, 4 eu tenho Oferta, auditório E se não mais, eu vou vender Doriuma, 15, 4 eu tenho Oferta, auditório, por enquanto E se não mais, eu vou vender Doriuma, 15, 400 reais E se não mais, é venda Lote 42, Versa 16, 17, Leilão Aí o incremento é de 500 em 500 23 mil e 500 reais, oferta online, 24 e 500 eu tenho Ah, 25 e 500 também, 25 e 500 eu tenho A oferta online, não mais 25 e 500 eu tenho 25 e 500, 26 mil e 500 eu tenho 27 e 500 eu tenho, 28 e 500 online 28 e 500, 29, 29 mil e 500 online 29 e 500 eu tenho, oferta, oferta online 29 e 500, 30 mil, 30 e 30 eu tenho A oferta, oferta auditório por enquanto Não mais de 500 online, 30 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto, não mais 32 e 500 online 32 e 500 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto Não mais 32 mil e 500 eu tenho A oferta online, 33 e 500, 34, 34 mil reais Oferta, oferta e 500, 34 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto, quem dá mais 34 mil e 500 eu tenho A oferta, oferta online, não mais 35 mil, 35 eu tenho A oferta online e 500, 35 e 500 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto, não mais 35 mil e 500 eu tenho A oferta online, 35 e 500 eu tenho E vou vender, doni uma, 35 mil e 500 eu tenho A oferta, 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 oferta online E se ninguém mais eu vou vender Doni duas e 35 mil e 500 é venda online Lote número 44, é uma CRB 1111 em leilão 18 mil e 500 reais, oferta online, quem dá mais 9 mil, 19 e 500 eu tenho 20 mil reais, 20 mil e 500 também 20 mil e 500 eu tenho Quem dá mais 21 mil, 21 mil e 500, 22, 22 eu tenho A oferta, oferta, auditório por enquanto, e 500 online 23 e 500, 24 mil, 24 eu tenho A oferta, auditório por enquanto, quem dá mais 24 A oferta, auditório, não mais 24 eu tenho A oferta, oferta, auditório e 500, 25 mil na direita 25 eu tenho e 500, 26 mil, 26 eu tenho A oferta, oferta, auditório e 500 de pé 26 e 500 eu tenho A oferta, auditório por enquanto, não mais 26 e 500 eu tenho A oferta, auditório, 27 mil agora 27 eu tenho A oferta, oferta, casal por enquanto, 27 mil reais eu tenho Não mais, 27 e 500 voltou 27 e 500 eu tenho A oferta, auditório, 28 mil 28 eu tenho A oferta, oferta, auditório por enquanto, não mais 28 eu tenho A oferta, auditório por enquanto, quem dá mais que 28 mil 28 mil reais eu tenho Oferta, oferta, auditório E se não mais eu vou vender Uma, 28 mil reais eu tenho Oferta, auditório E se não mais eu vou vender Dole duas e 28 mil reais E se não mais é venda, casal Lote número 45 Doblo, atractivo e 1.4 156 é leilão Há um incremento É de 500 em 500 eu tenho 25 mil reais a oferta E 500 também, 26 mil 26 e 500 eu tenho 27 mil eu tenho 27, 27 e 500 a oferta 27 e 500 e 28 mil 28 a oferta e 529 de pé 29 mil a oferta Quem dá mais que 29 mil 29 eu tenho Oferta, oferta, auditório Por enquanto e 500 online 30 mil, 30 mil e 500 eu tenho 30 mil e 500 é online 31 eu tenho auditório Por enquanto, quem dá mais 31 mil e 500 32, 32 mil, 32 oferta, 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 auditório 32 é online, perdão 32 mil reais a oferta é online 500, 33, 33 e 500 eu tenho 33 e 500 a oferta auditório Quem dá mais? 33 e 500 eu tenho A oferta, oferta, auditório Por enquanto, não mais 33 e 500 eu tenho A oferta auditório 33 e 500 eu tenho Alô, mesa 33 e 500 por enquanto Oferta, auditório E se não mais Estou pegando o condicional Muito perto 34 mil eu tenho 34 eu tenho Oferta, oferta, auditório Por enquanto, 34 mil reais eu tenho E vou vender Uma 34 mil reais eu tenho Oferta, auditório Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 34 mil reais E se não mais é venda E se não mais eu tenho